Oi pessoal, o que o seu Chico está preparando hoje já de manhã, pleno domingão, olha já o que ele fez, a servição que ele fez, limpei duas galinhas caipiras com uma mulher que eu queria, olha aqui gente, esta é a verdadeira galinha caipira, criada solta, e mato, olha aí gente, ovinho, fígado, olha os pedaços de carne, tem gordura amarelinha no meio, esta é a banha de galinha caipira, não aquelas banhas de frango de granja, que é tudo branco, que vira água, eu quis fazer um arroz com isso daqui gente, olha a moela gente, olha um pouco, essa aqui é a moela, olha a de banha, gente, eu nunca tinha matado uma galinha tão gorda igual essas duas daqui, que coisa mais linda, olha aqui a outra, olha a mesma coisa também, ovinho, fígado, banha, olha que banha amarelinha, só quis fazer um arroz gente, arroz com galinha, dá uma fritada nela, põe para cozinhar ela, põe bastante cheiro verde, quando está quase molinho assim, você coloca arroz para cozinhar junto, pessoal, vocês não sabem o que é bom, isso é delicioso, que nota vocês dão para essa galinha caipira do seu Chico, eu acho que mereço uma nota bem boa, porque, olha, não é fácil se encontrar hoje em dia uma galinha assim bonita, gorda, saudável, carne vermelhinha, olha, que coxa e sobre coxa, gente, olha, ela tem com as gorduras amarelinha no meio, pessoal, dá até água na boca ver esse daqui, um arroz com galinha, gente do céu, vocês gostaram? compartilha meu vídeo, pessoal, dá um joinha, se inscreve no meu canal, seu Chico sempre vai estar mostrando alguma coisa diferente para vocês, hoje em dia é difícil vocês verem uma galinha caipira tão bonita desse jeito assim, é só na chácara do seu Chico que vocês encontrarem, os bichos são bem tratados, bem criados, saudáveis, por aqui pela banha que vocês estão vendo, com ovinhos que ia botar, olha, mas é que tem bastante, tem que diminuir, o trato está muito caro, então aqui não aparece gente para comprar, tem que vender e algumas também para nós comer, né, até mais, pessoal, dá um joinha, compartilha meus vídeos aí, aqui é a vida do seu Chico, meu modo de viver é desse jeito, até mais, tchau!